Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje falando sobre as finais da NBA, né cara? Ontem o Miami Heat venceu o Denver Nuggets fora de casa e vai levar a série empatada para Miami. E com o fim desses dois primeiros jogos, eu decidi fazer esse vídeo analisando as estrelas dessas finais, né cara? Temos várias estrelas nessa série, algumas no lado do Denver, outras no lado do Heat. E nesse vídeo eu decidi avaliar o desempenho das principais estrelas dessas finais nos dois primeiros jogos. E como que eu irei avaliar o desempenho? Dando notas, né? Vou aqui dar uma de professor e irei dar notas para cada uma das estrelas desse confronto maravilhoso entre Denver e Miami, tendo como base os dois primeiros jogos da série. Então, antes de eu começar, só peço para que você deixe o seu like e se inscreva nesse canal maravilhoso para não perder nada que rola tanto nessas finais como no mundo do basquete em geral. Se inscreve que eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. Vamos lá, hein? Primeira estrela que será avaliada aqui será o Nikola Jokt. A minha nota para o Nikola Jokt nesses dois primeiros jogos é 10, tá? Não tem jeito. O Jokt, para mim, foi o melhor jogador da série nesses dois primeiros jogos. O Jokt tem uma média nas finais até o momento de 34 pontos, 10,5 rebotes, 9 assistências com 60% de field goal. O Jokt tá jogando demais. O Jokt tá jogando o fino do fino. No jogo 1, meteu-lhe um triple-double com 27 pontos, controlando completamente o jogo. O Jokt acabou com uma M-Hit no jogo 1. A verdade é essa. E da forma mais natural possível, sem forçar nenhum arremesso, sem forçar nenhum passe, o Jokt foi fantástico no jogo 1. E no jogo 2, ele conseguiu mais de 40 pontos e só no terceiro quarto meteu 18. Tá bom que no jogo 2, o Jokt não conseguiu manipular tão bem o Miami Heat como manipulou no jogo 1, né? Por conta da ótima marcação em zona que o Miami aplicou, o Jokt não encontrou tantas janelas de passe. Tanto que foram, se eu não me engano, apenas 4 assistências no jogo de ontem. Só que ele conseguiu impactar muito no ataque. Quando o Eric Spolstra colocou o Kold Zeller pra marcar o Jokt, o Jokt acabou com o Kold Zeller. Ele jantou o Kold Zeller. Então, pelo alto impacto que o Jokt teve nos dois jogos, a minha nota pra ele é nota 10. Faltou um pouquinho de defesa pro Jokt? Faltou, até porque o Ban Adebayo conseguiu pelo menos 20 pontos com mais de 50% de aproveitamento em cada um dos dois primeiros jogos. O Adebayo jogou muito bem no ataque. Só que mesmo faltando um pouquinho de defesa, eu não consigo dar uma nota pro Nicole Jokt inferior à nota 10. Porque ele foi muito absurdo nos dois primeiros jogos. Próxima estrela a ser avaliada agora, uma estrela do Miami Heat, Jimmy Butler. A minha nota pro Jimmy Butler, nesses dois primeiros jogos, é nota 7. Vou dar uma nota 7 pro Jimmy Butler. Muito por conta do desempenho abaixo que ele teve no jogo 1. No jogo 1, o Jimmy Butler foi quase que invisível na partida. A verdade é essa. Foram apenas 13 pontos com 6 de 14 no fio do gol. Cara, o Butler basicamente não participou no jogo 1. Ele encontrou ótimos passes, ele criou muito bem pros seus companheiros. Só que ele não impactou de forma efetiva no jogo 1. Só que no jogo 2, ele apareceu muito bem, principalmente no quarto período. Durante os três primeiros quartos do jogo de ontem, o Butler, ele tava meio que apagado. Não tava aparecendo tanto. Só que no quarto período, ele apareceu bem pra caramba. Ele meteu 6 pontos seguidos no quarto período, que fizeram o Miami dar uma desgarrada no placar. Ele foi o grande responsável por uma das principais runs que o Miami meteu no quarto período do jogo 2. Então, o Jimmy Butler, ele não apareceu no jogo 1, só que ele apareceu bem no jogo 2, no momento crítico da partida. Então, por conta disso, eu vou dar uma nota 7 pro Jimmy Butler. Porque se ele não tivesse aparecido tanto no jogo 2, principalmente ali no quarto período, a nota seria menor. Tá faltando o Jimmy Butler na série. Tomara que agora, com a série indo pra Miami, o Butler apareça um pouquinho mais. Porque eu senti falta de um Jimmy Butler mais, sabe? Eu senti falta do playoff Jimmy nesses dois primeiros jogos. Então, minha nota pro Jimmy Butler é 7. Próxima estrela aqui, outra do Denver Nuggets, Jamal Murray, né? A minha nota pro Jamal Murray, nota 9. Vou dar uma nota 9 pro Jamal Murray. O Murray, ele tem aparecido muito bem, né? Ele apareceu, na verdade, muito bem nesses dois primeiros jogos como um passador. O lado playmaker do Jamal Murray apareceu muito nesses dois primeiros jogos. Tanto que ele conseguiu 10 assistências em cada um dos dois primeiros jogos. Então, o Jamal Murray, ele tem sido um ótimo playmaker. Ele tem criado muito bem pros seus companheiros de equipe. Os drives que o Jamal Murray tem dado no jogo, tem aberto ótimas janelas de passe que tem sido bem aproveitadas. Então, eu tô gostando muito desse lado playmaker do Jamal Murray. Não é que ele tá abdicando de pontuar. Não, ele tem pontuado muito bem. conseguindo, né, arremessos difíceis em momentos críticos. No jogo de ontem, por exemplo, as duas bolas de três que ele matou na reta final do quarto período foi o que deixou o Denver com uma esperança de conseguir a vitória. Não tô dizendo que ele não tá pontuando. Ele tá pontuando muito bem. Tanto que ele tá com médias de mais de 20 pontos na série até aqui. Só que o que tem chamado muito minha atenção é esse lado playmaker. Tô gostando muito de ver ele distribuindo tão bem o jogo ao lado do Nicola Yocci. Então, por esse seu lado playmaker tão aflorado nesses dois primeiros jogos, a minha nota pro Jamal Murray é nota 9. Pra mim, não tá faltando o Jamal Murray. Faltou um pouquinho no jogo 2? Ele poderia ter aparecido um pouquinho mais cedo no jogo de ontem? Poderia. Mas pra mim, o Murray tem impactado muito na série até aqui. Próxima estrela. Banda e Baio. O Banda e Baio tá jogando muito bem. Tá bom que na defesa... Tá deixando um pouquinho a desejar. Até porque o Nicola Yocci tá jogando pra cacete. O Yocci tá com 34 pontos de média. Só que no ataque, o Banda e Baio tá muito bem, né? Eu cobrei muito, né? Antes da série começar, que o Banda e Baio fosse mais agressivo no ataque. Que ele buscasse mais a pontuação. E é isso que ele tem feito. O Banda e Baio tá com média de 23,5 pontos nesses dois primeiros jogos. E o Denver Nuggets tem sofrido muito com esse arremesso do Banda e Baio ali na cabeça do garrafão. O Denver tá dando muito espaço pro Banda e Baio nessa região. E ele não tem perdoado. Ele não tem, sabe, refugado. Ele sentiu a liberdade. Tá arremessando ali na cabeça do garrafão. E a bola tá caindo tanto que ele tá com mais de 50% de aproveitamento. O Banda e Baio tem sido muito importante pro Miami Heat. E sabe uma coisa que o Banda e Baio tá fazendo, né? Na verdade, que o Banda e Baio fez nesses dois primeiros jogos. E que tá passando meio batido pela galera. O trabalho de handoff do Banda e Baio. Esse trabalho de handoff que é tão bem executado pelo Nicole Iotti. Também tem sido muito bem executado pelo Banda e Baio. Nos dois primeiros jogos, o Banda e Baio conseguiu encontrar ótimos passes. Conseguiu gerar ótimos arremessos pro Miami Heat. Muito por conta desse trabalho que ele faz de passar a bola. De entregar a bola pro seu companheiro. E já fazer aquela parede pra gerar espaço pro arremesso. Esse handoff do Banda e Baio tá fazendo muita diferença. Tanto que o cara tá com a média de quase 5 assistências nesses dois primeiros jogos. Então, o Banda e Baio tá muito bem no lado ofensivo. Tô sentindo falta de um Banda e Baio mais impactante na defesa. Mas, é difícil você marcar o Nicole Iotti. Nem Anthony Davis, nem Rudd Gobert conseguiram. Então, não é uma tarefa fácil. Mas eu tô sentindo falta de um Banda e Baio mais impactante na defesa. Só que, no ataque, ele tá entregando bem pra caramba. Por isso que a minha nota pro Banda e Baio é nota 9. Então, essas são as minhas notas para as principais estrelas individuais das finais nesses dois primeiros jogos. Nota 9 pro Banda e Baio. Nota 9 pro Murray. 7 pro Butler e 10 pro Nicole Iotti. Pra fechar o vídeo, eu quero aqui dar uma nota também para os dois elencos de apoio. Eu quero aqui dar uma nota para os coadjuvantes, tanto do Heat como do Nuggets. A minha nota para os coadjuvantes, para o elenco de apoio do Miami Heat, é nota 9, tá? No jogo 1, faltou um pouquinho dos coadjuvantes. Faltou. Faltou um pouquinho ali, principalmente do Struz. Faltou um pouquinho do Duncan Robinson. Mas, por exemplo, o Gabe Vincent. Mas, por exemplo, também o Kyle Lowry. Apareceram bem no jogo 1. E no jogo de ontem, no jogo 2, os coadjuvantes brilharam. Brilharam. O Kevin Love foi muito importante no início da partida, né? Ele entrou como titular e conteve totalmente o Aaron Gordon. O Kyle Lowry apareceu muito bem sempre que entrou em quadra. Sempre que ele teve minutos, ele conseguiu entregar. Max Struz teve um primeiro quarto fantástico. Se não me engano, foram 3 ou 4 bolas de 3 matadas no primeiro quarto. O Duncan Robinson foi crucial no quarto período, marcando 10 pontos no quarto período. O Kyle Martin apareceu bem na defesa. O Gabe Vincent foi maravilhoso. Meteu mais de 20 pontos no jogo 2. Então, os coadjuvantes do Miami Heat apareceram bem no jogo 2. Muito bem no jogo 2. E apareceram em alguns momentos no jogo 1. Vale destacar o Heisman, que teve um baita quarto período no jogo 1. Então, a minha nota para o elenco de apoio do Miami Heat nesses dois primeiros jogos é nota 9. É nota 9. Já para o elenco de apoio do Denver Nuggets, a minha nota vai ser uma nota 6. Sabe por quê? Beleza, no jogo 1, o Aaron Gordon foi muito importante. O Michael Porter Jr. apareceu bem na defesa. Só que faltou... Faltou, sabe? Faltou um KCP aparecendo mais no jogo 1. Faltou um Bruce Brown aparecendo mais no jogo 1. Faltou. E no jogo de ontem, os coadjuvantes simplesmente não apareceram. O Aaron Gordon foi totalmente limitado. O Michael Porter Jr., cara, com ele enquadra... Esse número é absurdo. Com ele enquadra no jogo de ontem, o Denver foi 15 pontos pior que o Miami. O KCP não está aparecendo. O KCP está com 2 de 6 no perímetro nos dois primeiros jogos. E só para não deixar passar, Michael Porter Jr. está 3 de 17 chutando do perímetro na série até aqui. Então, está faltando os coadjuvantes do Denver aparecerem mais. No jogo de ontem, eles não apareceram. Nenhum. Para não dizer nenhum, o Christian Brown apareceu na defesa quando entrou. Mas só ele também. Então, a minha nota para o elenco de apoio do Denver nesses dois primeiros jogos, que foram em casa, inclusive, é 6. Está faltando os coadjuvantes aparecerem. Está faltando. Está bom? Bom, essas são, então, as minhas notas para as principais estrelas e para os coadjuvantes dessas finais, nesses dois primeiros jogos. E eu quero saber a nota de vocês. Qual nota você dá para o desempenho do Jamal Murray, do Nicole Yacht, do Jimmy Butler, do Bandebio? E para os elencos de apoio? Comenta aqui a nota que você dá, que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E lembrando que para assistir todos os jogos dessas finais, que agora vão para Miami, o NB League Pass é a melhor opção. Por lá, você vai ter acesso a todos os jogos das finais ao vivo e com a melhor qualidade. E se cadastrando no League Pass, usando o link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo, você terá direito, meu parceiro, a um período de teste grátis e a um desconto especial. Então não perca essa oportunidade. Se cadastre agora, agora e garanta já o seu League Pass. Fechou? Rapaziada, a gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.